Mas não é o zoológico de São Paulo, mas como não é o zoológico de São Paulo, mano? Pô, como assim? Esquece, a piada que eu ia fazer sumiu da minha cabeça, então... E aí, Elon? Alta quantia de lixo. Sacanagem de falar isso quando o Elon chega em jogo. Achei desnecessário. Seis meses. Seis meses. Muito obrigado e bem-vindo de volta, mano, Elon. Valeu. Pelo visto, você liberou uns emoticons aí no chat pra galera. Não sei por que que isso tá rolando, mas tá rolando. Muito obrigado pela gentileza e pelos seis meses, mano. É isso aí, velho. Durou mais que relacionamento de muita gente que eu conheço. Hashtag S2. Porque S3 já é muito manjado. Ó, já liberamos autos parada pros flamingos. E eu desdei o pause e os bichos devem estar morrendo aqui, né? Ahn... Vamos lá, vamos lá. Habitat dos flamingos. O flamingo gosta de tigela de comida grande. Ó, os flamingos. Come aqui, ó. Vamos colocar duas tigelas, porque dá pra ter 500 desses bichos. Então a gente vai ter... Quantos der pra gente ter, mano? Framengo, vem pra cá também. Vem pra cá. Negócio de beber água. Eles não precisam, né? Eles têm isso daqui. Que, na verdade, não tá sendo filtrado, se eu não me engano, porque tá longe. A gente vai ter que construir outro negocinho desse aqui. Muito em breve. Mas já, já a gente se preocupa com isso. Enriquecimentos. Enriquecimento de cachoeira. Estrutura de... Cachoeira? Eu não sei o que que é isso, mas eu tenho uma ideia. Eu acho que talvez aqui vai ficar mais. Uma forragem. Ó. Vamos colocar a forragem aqui, que vai ser uma boa vista. Vamos colocar uns negócios... Os esprinclos. Aqui. Yes, era o que eu tava imaginando. Vamos colocar... Isso daqui virado pro outro lado. Porque faz mais sentido, né? Desperdiçando água. Nice. Vamos ver aqui. Água. É, isso daqui não tá sendo filtrado, tá vendo? Não alcança. Por muito pouco. Mas, infelizmente, não alcança. Beleza. Beleza. Vamos fazer logo... Cipar. Seria legal a gente só pegar e duplicar isso daqui, né não? E manda um H aqui. E faz isso daqui. Deixa eu ver se tá certo. Deixa eu tentar de novo. Você... Duplica e vem pra cá. Daí eu aperto o H. Daí eu aperto o H. Não consigo. Ok. Pra ficar retinho e eu não fazer merda. Merda! Uma multivíro. Merda! Vocês lembram disso? Essa porra foi uma praga na internet por muitos milênios, mano. Beleza. Antes de qualquer coisa, deixa eu alinhar a grade aqui. E duplicar isso aqui que eu tinha esquecido. E fazer isso daqui. Daí eu volto pra cá. Só pra ter certeza que eu não vou fazer... La merde. La merde de blue. Seis fucking montes. É, mano. E aí eu vou fazer isso daqui que eu vou fazer. Bom, isso daqui com certeza não tá no meio, né? Porque ficou torto. Mas quem tá contando, né? Ok. Que parada arbitrária? Não encaixa reto, mas nem que a praga, velho. Ficou melhor, mas não muito. Fermento grave. Os lobos tão toda hora se mordendo, mano. Quantos lobos a gente já tem? Sete nem é tanto assim, velho. Calma aí que alguém morreu. Morreu por velhice. Que susto, cara. Só que a gente ficou sem um urso cinzento. Terminamos tudo dos Flamengo. Alta quantidade de lixo. É verdade. Oi. Ué, eu não tô ganhando ponto? Por que não? Esse crocodilo. Caraca. Nossa, um tanto de filhote crocodilo, irmão. Holy fuck. E a gente tava reclamando dos... Calma aí. Deixa eu terminar aqui o dos Flamengo. Daqui a pouco a gente volta ali. Espelho móvel. Só isso? Que triste. Tá, vamos nos crocodilo aqui. Espécie. Crocodilo de água salgada. Vamos colocar uns de jato de água. Um saco com aroma aqui. Se bem que saco com aroma, geralmente, não é um bom sinal. Ai, ai. Acho que tá bom já. Já. A gente só tá com um pouquinho de problema de espaço, né? Porque, de repente, tem 70 mil bichos aqui dentro também. É... A gente teve um pandinha novo, mano. Aqui, ó. Mais um macho. Nem pra ser uma fêmea, né? Tá. A gente tá sem um urso cinzento, né? Vamos ver se a gente consegue achar um urso cinzento... Por um preço... Relativamente ok. Urso cinzento... Opa, eu tinha visto... Não, foi o urso de colar que eu vi... Urso cinzento... Filtro. Tem que ser uma fêmea. Ó, primeiro aqui já é fêmea. Pode ser você. Vem cá. Nossa, sério. Toda vez que a gente pesquisa alguma coisa... Tem que abrir essa janelinha de pesquisa é... Levemente sacal. A gente não pode pesquisar isso não, não. Porque a gente não tem nenhum... Pop-ups. Beleza. Vamos pesquisar... Lanchonetes e lojas de bebida. Pô, tá legal, hein? E alta quantidade de lixo. Eu sempre esqueço, né? A gente colocou os donate? Colocou. Ok. Falando em donate, eu quase esqueci, manos. Eu não sei se vocês viram isso aqui. A gente tá com a meta de doze horas de live novamente. E, obviamente, dessa vez não vão ser doze novos assinantes. Que eu acho, pelo que eu vi, foi um pouquinho mais complicado. A gente vai usar donates. Então, se a gente chegar na meta de donates até o fim do ano, a gente faz uma live de doze horas pra comemorar. Beleza? Então, se você quiser ajudar aí a chegar na meta, faz a meta pra dobrar a meta. E é isso aí, manos. Caraca, tem muito crocodilo, mano. Foda que a gente não pode... Deixa eu ver se pode, mano. Esse daqui tá com dez anos. Deixa eu ver se eu mandar ele pro centro de troca. Se eu posso vender ele. Não, não posso. Que pena. Eu vi que um flamingo tava dando a luz. Aí, ó. Já tem um baby flamingo aqui, ó. Ele nem é colorido. Qual o nome disso aqui? Forragem? Ah, é ração. Coloca, tipo, na água. Interessante. Interessante, mano. Interessante. Como é que a gente tá de hienas? Já tem um filhotinho novo. Como que a gente tá de lobos? Parece que eles não estão se reproduzindo. Eu não sei, mano. Fazer o seguinte. Os macho, velho. Eu vou doar todos. Aí, se a gente fizer isso... Nossa, a gente só tem... Vamos soltar você. Parece dez pontos. A fêmea... Eu não consigo te vender. Por quê? Encaixota. Sabe o que eu vou fazer? Aqui, pra ver se a gente... Caraca, mano. Se a gente consegue tirar esse negócio das brigas aqui... Ah, não. Tem mais um aqui. A gente vai vender todos os lobos. Vender não, né? Soltar na natureza. Deixar só dois. Aí, saiu. Parou as brigas, pelo menos pelo status de Alpha. Beleza. Vamos colocar instalações contra o lixo. Segurei muito pra não fazer piadas. Novo mundo. Yes. Please. Coloca uma lixeira aqui. Coloca uma lixeira aqui. Coloca uma lixeira aqui. E... Maravilha. Perfeito. A gente vai colocar um pouquinho mais aqui. Só pra ter uma cobertura decente de lixo pelo parque. A gente não quer lixo aqui, não, né? De lixo já basta. A parada que eu ia fazer é uma piada, mas não vou. Quem conseguiu captar as ondas cerebrais do Manutone, sabe qual a piada que eu ia fazer e qual o tipo de piada que eu sempre evito fazer. Mas sempre são engraçadas e às vezes eu acabo não evitando, porque... São engraçadas, né? Beleza. Tem uns banquinhos também. Provavelmente, então, serem... Eu não cliquei no bagulho, mas muito obrigado por me mostrar que eu terminei de pesquisar coisas de jogo. Nossa, ainda tem muita doença, mano. Caraca. Animais gostam de ficar doente, hein? Mais uma loja de souvenirs. O que eu ia dizer é... Vamos comprar, contratar, no caso, uns três novos zeladores. Lobo ocidental está prestes a procurar endogon... Ah! Endogon normalmente é... Incestuoso, não é? Eu acho que é. Nossa, mas tem muita doença ainda para nós pesquisar. Aí, o urso cinzento está prestes a casar. Caralho, o urso só pacotou, velho. 23 anos. As pessoas ficam tristes quando os animais morrem? Caralho, o maluco passou 32 vezes pela mesma instalação de funcionários. Está de sacanagem. Serão que aqui está no caminho, mano? Não, velho. Está doido? Ah, olha isso, cara. Tipo, no caminho não está mostrando o que está, mas pega na beiradinha. Que bosta, hein? A gente tem que deixar um pouquinho mais afastado, então. Deixa eu ver aqui. Eu não vou fazer nada, não, mas só para... Colocar dois quadrados inteiros de... Afastado, provavelmente, deve ser a melhor maneira, então. Que tristeza. Mas como é que está a felicidade? Nossos... É... A galera está super feliz, né? Só está com pouca energia, está com um pouco de fome e sede. Mas isso daí já é problema de quem, né? Provavelmente seria interessante a gente... Fazer uns trem aqui. Os de venda, eu quero fazer todos da mesma cor. Vamos... Editar isso aqui. Eu quero fazer todos dessa cor de madeira, para ficarem todos bonitinhos. Isso daqui é um banheiro. Banheiro, banheiro, banheiro. Cadê a entrada do banheiro? Tem entrada de banheiro, mano. Está me zoando? Será que não é aqui? Ah, é uma seção diferente. Está me zoando. Todo bem. Você vem para cá. Perfeito. E aqui, a gente vai colocar... É você? Deixa eu ver. Yes. Daí a gente vem no telhado Procura um telhado que Caiba ali A gente sabe que tempo que a gente já usou Acho que é esse daqui Produze fachadas A gente tá usando esse? Tá Aqui a gente vem selecionando essa opção Yeah Não sei o que foi aquele kickflip mortal da morte ali Mas Foi interessante Pronto Tá começando a ficar bonitinho Todos os lugares Endogamicamente Como é que se endogamicamente, mano? Vocês são o casal original, não? Ah não Nasceu em cativeiro Eu não sei Estou confusa Pesquisa Opa, tem uma hiena ali Impedindo que outros animais Procriem Porra, hiena Tá de sacanagem Que porra é essa? Alpha estéreo Tadinho Tadinha no caso Como é que você ficou estéreo? Por que você ficou estéreo? Ah, porque você ficou velhinha Vamos abrigar você Então E vamos comprar um animal novo Hiena, né? Hiena Sério Isso daqui Podia ser tanto Em ordem alfabética, né? Ia melhorar A vida De tanta gente Que eu nem consigo Pensar no quanto Qual a sua idade? Sete anos? Não Tem uns mais novinhos aqui Ai, que você Oi Ah, você já cumprimentou O número máximo De jogadores hoje Então eu vou falar Com mais ninguém Não ganho nada com isso Eu, hein Vocês que lutem, mano O crocodilo está prestes a dar luz O trem deveria ser aqui, né? Vamos ver se vai ser mesmo No Curso cinzento está prestes a dar luz Nossa, esse bug com a sala dos funcionários Está me incomodando um pouquinho Eu acho que dá pra gente fazer um puta Dá pra gente fazer um puta Habitat aqui, mano Sim, é isso mesmo que eu quero Obrigado Nossa, tem alguma coisa Comendo o meu processador aqui, mano Ah, série planet, né, mano Sempre Dá algum probleminha É, eu acho que está na hora da gente contratar mais um mecânico Provavelmente treinar nossos mecânicos, né? Que a maioria deles são os... 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 Os tratadores, vamos treinar todos eles também Vamos treinar todo mundo então, essa porra Já treinou tudo Ia deixar só os faxineiros de... Opa, foi mal Os faxineiros de fora Por quê, né? E ele não está prestes a acasalar Mas... Nossa, não está prestes a acasalar Como já acasalou E já tá prenha Aí sim Poucos adultos e jovens no grupo social Então acasala aí, irmão Faz sim resolver seu problema aí Põe a mão na massa aí, ó O Zupardo está presa... Bá, 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 bá Vamos, tema clássico Clássico também é legal Ah, bá, 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 bá É, esse negócio deles Ficarem acasalando endodonomicamente aí Não é das melhores coisas, não Mas a gente não tem muito o que fazer a respeito Se a gente tivesse dinheiro Se fosse esse dinheiro que a gente usasse Para ganhar, comprar todos os animais A gente resolvia essa parada fácil, né? Opa, vai chegar a idade adulta Urso de colar, calma aí Minha... Uuuuh... Tchau 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 Tchau